Tcham, 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 tcham! Vamos lá! Vamos participar! É a hora da moção! É a hora da moção! Espanha aí! Tcham! Tcham! Vou na se da bütün! Eu quero na te衣, eu quero na te衣, eu quero na circula! Eu quero na te衣, eu quero na te衣... Ele vai na buçada! No amanhã, o mundo onde há, não pode ver, no ar é lá, mas tá aqui, vai testar, tá dentro de morrer, é como a dança de confusão, agradecer, já não tem a posição, me deu os olhos, Vamos lá, o mundo onde há, não pode ver, no ar é lá, mas tá aqui, vai testar, tá dentro de morrer, é como a dança de confusão, agradecer, já não tem a posição, me deu os olhos, 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 não tem a posição, me deu os Obrigado meu Deus, meu Deus é o teu dinheiro Eu vou dar vida da possessão Pra ser um bela, pra dar ligada Que faz o nosso tempo Abre seu fiel, a doce, a doce A doce, 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 a doce, a doce, a doce Música Está dentro de você É o teu alasado e continuou Agradecer o teu alasado E do meu salto De joelho, seu amor De joelho, seu amor De verdade Eu vou te dar De joelho, seu amor 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 Obrigado pelo teu Meu amor Eu vou te dar Na processão Acerca o meu alas Atalhada E o meu salto E o meu salto De joelho, seu amor E o meu salto Do teu olho Eu vou te dar De joelho, seu amor Eu vou te dar Kaiquei na coisa Mas eu vou te dar E o meu salto Até vai E o meu salto E a lira E a lira Da joelho Segue o meu beijo, o meu beijo, o meu beijo Música da bebê motivou É o povo, a dação me torneou Agradecer a todos os irmãos vídeos no bambor clinicou a tua fama ao teu número Viu pra liberdade Viu pra liberdade C hacidade C faculdade Já vaccines E aí, foi ver? Canta! Tenham fé de verdade Na mocidade Na mocidade O céu da gente Amém Aqui é uma anção Tem que ter muito respeito E a nossa gente